Satisfação é ter você aqui com a gente De fazer parte dos talentos dessa lista Poder falar de arte nesse espaço Seja bem-vindo em nosso canto de entrevista É uma imensa honra poder apresentar um grande talento da boa música folk brasileira Aqui em nosso canto de entrevista pela Rádio Sudeste Que transmite para todo o Brasil e para o mundo Seja bem-vindo talentoso Chico Teixeira Olá Daniel, é uma honra estar falando com você e com os ouvintes da Rádio Sudeste Eu sei que eu também estou aqui na programação Muito bacana essa iniciativa, o prazer é todo meu Valeu, tamo junto Chico, fala pra nós um pouco de sua origem artística Olha, eu nasci numa família de músico E já algumas gerações Família de meu pai lá em Ubatuba Todo mundo cantava, tocava violão Meus tios-avós, tias-avós cantavam na igreja Então tinha muita música Enfim, eu escuto histórias Tinha um grande compositor na família também, o Adolfinho E agora chegou a geração do meu pai Acho que ele foi o pioneiro a se profissionalizar E eu cresci nesse ambiente Já de um cara que viajava muito Então eu vivenciei a coxia, a estrada, os teatros Eu via isso muito de perto, as músicas sendo feitas Poxa, eu me lembro do Penabranca e Chavantinho ensaiando em casa O Almir compondo com meu pai Minha mãe também, pianista clássica De vários estudos Durante muitas horas ao dia, até hoje Então acho que é um ambiente propício à música E eu fui desenvolver isso lá com os 14 anos É, mais ou menos Aí depois dos 14 anos é que eu vi que eu podia compor E eu despertei musicalmente Que legal, Chico Inclusive um privilégio iluminado, hein? Que bacana Nos fale agora um pouco sobre sua carreira musical Quanto os CDs ou DVDs Os projetos, enfim Minha carreira, eu participei de um CD em 1996, 97 O Aguara Terra Que é um CD feito em parceria do meu pai e Xangai Xangai é meio padrinho de vida, assim Um cara super querido Uma referência musical Lá dentro, no fundo do sertão Tem uma estrada das areias E a partir dali eu comecei a tocar em bares Em 2002 eu gravei meu primeiro CD De forma independente Um trabalho feito voz e violão Eu fiz desde tirar Como chama A documentação, né? Pro disco, a prensagem Toda a arte Eu participei de tudo aquilo De todo o processo Foi muito legal pra mim E aí depois Em 2003 eu entro na banda Do meu pai E aí a gente viajou Muitos estados Todos os estados do Brasil Uma trajetória e uma história Super bacana, assim, ao lado dele Então a minha carreira artística foi sempre melhorando gradualmente, né? Hoje eu já tenho três discos lançados Tô me preparando pra lançar o primeiro DVD também Então a minha carreira musical vem numa ascensão devagar e sempre, graças a Deus É isso aí É isso aí Boas inspirações vem dessa forma exatamente Qual gênero musical que mais te agrada? Qual gênero musical mais me agrada? Não tem muito essa não, né, cara? Acho que a música quando emociona a gente não importa o gênero A música leva a gente por muitos universos As possibilidades são infinitas Então existe a música que nos conduz E aquela música que nos faz agitar e ficar pulando Ou a música que deixa a gente nervoso Até aquela que acalma Até aquela boa pra se ouvir na estrada Indo viajar pra algum lugar ou voltando pra casa, né? Então, é natural Qual o seu ponto de vista sobre o poder da arte musical para a sociedade? A música, o poder da arte musical para a sociedade, pô A música é fundamental, né? Porque a gente consegue transformar uma sociedade através da música E através da música também a gente consegue perceber Se o reino tá bem dirigido, digamos assim, né? Legal Então é fundamental A música Na questão música brasileira, então Principalmente a música brasileira Que já, poxa, se pegar a Carmen Miranda Que já mudou a música no planeta, né? A bossa nova mesmo Oh, verdade Então nós somos um país poderoso musicalmente, culturalmente, né? Eu também tenho essa crença, Chico E vale a pena, viu? Fora toda esta carreira artística Você tem outros projetos profissionais ou até voltado para o hobby? Ah, eu acho que ser profissional, Cido Eu sou um cara de família Eu quero ser profissional nisso cada dia, entendeu? Não, acho que a música engloba um monte de coisa É a composição, é o arranjo Você pode, de repente No meu caso, eu tenho minha carreira e acompanho também Sou músico da banda de meu pai em alguns projetos, né? Não perdendo o meu norte Que é, enfim, essa estrada Mas acho que as coisas vão se somando Vão se juntando Dessa forma, a gente atinge o equilíbrio legal, né? É, então Tudo é uma coisa É uma coisa só Não tem essa distinção, não Qual música que você compôs Ou interpreta Que é a favorita de seu público? Ah, isso daí é bom Perguntar para o povo aí Que eu não sei Não, estou tentando descobrir Sempre tem, Chico Sempre tem Tem algumas Fala algumas Eu gosto de algumas É... Mas tem Curvelo Que é uma música que as pessoas gostam bastante, né? Vamos ouvir um trechinho dela, então Vamos lá A noite bateu na porta Parece que sente medo Veio fugida dos ventos Arrepio meus cabelos Hoje eu fico em me caça Hoje não vou a Curvelo Hoje eu fico em me caça Hoje não vou a Curvelo Acho que nesse processo da construção de carreira A gente não tem que ficar muito preocupado também com... Né? Com isso faz emplacar uma música Eu acho que o conjunto da obra também é interessante Com certeza Pode ser consistente e prazeroso Então... Essa é a arte Legal, legal Chico, uma curiosidade Se fosse para você escolher dez músicas que seu pai, o Renato Teixeira, já gravou Quais você mais gosta e escolheria para fazer um álbum na sua bela interpretação? Olha, eu não tenho como escolher uma que eu mais gosto, assim, e eu não sei se eu escolheria dez músicas para fazer um álbum cantando coisas dele, assim, né? Nós somos parceiros, temos muitas músicas, acho que a gente registrar, fazer um registro, assim, dessas canções seria uma realização imensa para mim A gente ter a nossa parceria registrada, assim, de forma... Ué, é uma boa ideia, vamos ver o que vira Vira sucesso, com certeza, Chico Já tivemos aí a honra e o prazer de ouvir um belo experimento aí da união da sua voz com a voz do seu pai Na belíssima música Pai e Filho Ficou, ó, nota mil A cidade é um lugar Que se fez onde havia só Natureza, rios Árvores e sol Se você se machucar Eu também vou me ferir Então vai lá Vai lá não Fica e vive em paz Esse tempo que passou Entendi melhor a vida Aprendi Aceitei Sei que os dias vão passar A missão é sentir Descobrir as coisas que eu não sei se um dia Vou saber Vai, eu vou partir Em paz Eu vou seguir Chico Teixeira Fala pra nós aí seu contato E como conseguir seus CDs Meu contato tem o Facebook Tem o Instagram Tem site Lá vocês podem acompanhar a agenda O que eu venho aprontando ao longo das semanas O que eu venho aprontando ao longo das semanas, dos meses Você pode conseguir meu CD Então tem no iTunes, tem no iTunes, no Spotify, tem diversas ferramentas, ali no site e no Facebook vocês encontram todas essas informações Em breve Em breve Ainda uma lojinha online mais direcionada para os meus trabalhos Isso tudo são coisas que a gente vai durando e amadurecendo Tá certo Para finalizar Chico, registra para nós, por gentileza Uma mensagem que leve nossa sociedade humana a refletir Opa, uma mensagem que leve nossa sociedade humana a refletir Aí, poxa, me vem o Zé Gomes Que era um cara que dizia coisas interessantes, rápidas O Zé Gomes foi um maestro, um rabequeiro Um conhecedor da cultura popular, um sábio E um visionário, na minha modesta opinião Referência para muitos artistas Do Yamandu O próprio Almir Ele acompanhou o João do Vale E ele tinha uma essência humana, assim, muito interessante Uma forma de enxergar o mundo, né E uma vez ele disse para mim, assim Eu vi ele dizer isso, né Ele falou Aonde chega o asfalto, chega a margarina Então essa Essa Vamos refletir Essa até eu vou refletir, Chico Muito legal, hein Talentoso Chico Teixeira Muito obrigado pela sua preciosa cortesia E sucessos na sua carreira E tudo de bom para você Familiares e equipe Que trabalham com você É o que todos desejamos aqui Da Rádio Sudeste Muito obrigado Cortesia, imagina Prazer Vamos que vamos Contem comigo aí Pô, fico feliz em saber que vocês reconhecem Um pouco da minha música E Vamos curtir aí com consciência E Paz aí Um grande abraço Fiquem com vocês Me lembro bem do seu olhar Naquela manhã Que eu te vi Podia ser em qualquer lugar Mas estava lá Onde eu sei Tudo vai mudar Outro lugar Eu já pensei Num rumo na vida E na alma Da gente Tudo vai Outro lugar Eu já nem sei Se vai mudar É a vida É a alma É o mundo Da gente Tudo foi bom Até aqui A vida que passou O que eu vivi Quando eu percebi Se transformou Depois do temporal Tinha mais Mais Tudo vai mudar Outro lugar Eu já pensei Num rumo na vida E na alma Da gente Tudo vai Outro lugar Eu já nem sei Mas vai mudar É a vida É a alma É o mundo Da gente Quando você ouvir Vai se lembrar Daquela manhã Que eu te amei E o que vai ser Quem saberá Futuras gerações Vão pensar Tudo vai voltar Eu vou mudar Você também É a vida É a alma É o rumo Da gente Tudo vai Outro lugar Eu já nem sei Se vai mudar É a vida É a alma É a cara Da gente 100% mais qualidade E no ar Tchau.